Vamos a mais um devlog E agora estou desenvolvendo esse mímico Ele vai ficar na dungeon que eu estou construindo Uma coisa diferente que eu estou fazendo aqui Que eu posso dar como dica É sobre as animações de interação Até então eu estava importando o modelo da Cibeli dentro de outro arquivo Blender Mas isso começou a ficar dispendioso Principalmente na hora que eu precisava de mudanças no modelo principal da personagem Então agora eu estou começando a experimentar o Grease Pencil Eu vou desenhando em cima dos quadros chaves E no arquivo Blender da personagem Eu importo esse Grease Pencil Ele vai aparecer na minha timeline E eu posso refinar a animação dela em loco Sem precisar fazer grandes manuseios Dessa forma se eu precisar fazer alguma mudança no modelo dela Eu não vou precisar me preocupar tanto com interferências nos outros arquivos Essa dungeon é um labirinto relativamente simples Onde eu vou aproveitar também um elemento de uma dinamite Como parte do puzzle Onde ela vai poder usar essa dinamite para explodir determinada parede E avançar por dentro do labirinto Esse labirinto está dando um certo trabalho Porque eu estou tendo que usar bastante Ocluders E tendo um cuidado adicional com as luzes Porque quanto mais luz eu coloco na cena Mais o FPS cai Outra coisa legal que eu estou fazendo nesse labirinto É que eu deixei alguns elementos iluminados nas portas E mesmo que o personagem esteja em escuridão total Ele vai conseguir mais ou menos se movimentar dentro do labirinto